Galerinha, desta vez o Itchacoisa não vai me encontrar, tenho certeza que desta vez o Itchacoisa não vai me encontrar, desta vez não, não porque olha só, olha minha casa, é quase uma casa na árvore, isso aqui na casa é uma árvore, se vocês querem ver, aqui ó, tem aqui ó, não dá para nem colocar só aqui direito, aqui porque olha o que eu faço aqui ó, e ó, viu, tem que colocar aqui as minhas camas, e aqui os livros para fazer algumas coisas para dever, entenderam, que hoje nós estamos voltando, mas agora tudo bem né, então galera, ó, que barulho é esse, que estranho, Tá, vamos lá, deixa eu botar aqui minha mardura, para a galera, deixa eu botar aqui, vou botar aqui minha mardura, minha parte, que eu me defendo com essas coisas, entenderam, pronto, Então agora vamos ver que barulho é esse, esse que está no andar da minha casa, vamos ver, vem, 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 desce, ai, o que foi dessa vez Itch, A gente precisa se proteger, ah, de novo Itch, pelo amor de Deus, você não aguenta mais, de se proteger? E, você gostou da minha casa? Se a minha casa é uma casa da árvore, isso aqui é um aviso, o que é Itch, seu chato, é que, o apocalipse, vai vir um apocalipse de Sonic, Que é apocalipse de Sonic, o que é apocalipse? Apocalipse do Sonic do mal, apocalipse do, apocalipse de Sonic, bom, do mal, Sonic X do mal, é, o ponto X, aquele cara malvado, É, já lutei com ele várias vezes, mas agora, eu, 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 eu quero ver se ele, se ele trazer o apocalipse dele, e eu matar todo ele, que eu sou muito corajosa, Mas você sabe que ele mata, é que ele é rápido e mata todo mundo, você sabe? Ele, ele é rápido e mata todo mundo? Ah, já escolheu o jogo dele, ele já matou Tails, Knuckles e Robotnik e todos os outros, eu sei, o jogo dele não pode escolher, Tails, Knuckles e Robotnik, caraca, mano, e, e, a casa, e minha casa? Dá pra se proteger? Não, vai quebrar a casa de você, ah, não, então acho que vai ter que fazer uma base, né? É, vem logo, tô aqui, nossa, gostei da sua casa, hein, é, minha casa, É, uma casa, é, uma casa na árvore, é, eu acho que, eu acho que, eu acho que todo mundo gostou, né? Mas tudo bem, bem, onde, onde, onde que a gente vai fazer na sua casa? É, bem aqui, você disse, então, vamos fazer a base aqui, é, vamos fazer, se acabar os blocos, você me dá outros blocos, beleza? Beleza? Nossa, nossa, essa base vai ser, vai ser muito suficiente para, contra o Apocalipse, se de Sonic X, é, Você, você lembra que o seu pai comprou o jogo com o Sonic? Eu lembro, meu pai comprou o jogo com o Sonic ontem, e eu jogava muito contra o Robotnik, é, o Robotnik é o vulão do Sonic, é, e o Tails, é amigo do Sonic, o Knuckles, é o rival e amigo do Sonic, é, o Knuckles, é o rival e amigo do Sonic, é, o Knuckles, é o rival, mas eu não conheço ninguém na turma do Sonic, Eu sou conhecedor do Sonic, eu sou conhecedor do Sonic, que eu não sou, eu não sou só, bom, eu não sou, eu não sou só um negócio, eu sou só um cara muito legal, Eu sou, eu sou conhecedor dos jogos do Sonic, histórias do Sonic, tem um jogo lá do Sonic, grande e o Sonic pequenininho, é, que é o Sonic de eréticos, que, eu não sei qual é o nome desse jogo, se a galera saber, bota aí nos comentários, E aí, tá aí, gente, eu vou ter que, eu vou ter que quebrar, vou ter que, vou ter que, vou ter que levar, os toqueles, o que é o jogo, os toqueles, o, as areia, areia, o lugar, o que vai ser muito fácil, eu vou trocar o apaléxico, de Sonic e Axie, sim, vou trocar aqui, 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 pronto Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Tá, agora só falta a gente colocar ali Tá bom Agora é isso daqui E pronto Me dá aí a porta A estoche Tá bom, vou te dar Ah, pronto Pronto, tirei Tirei, ó Tirei tudo Beleza Deixa eu colocar aqui Aqui Não quero fazer colocada de trabalho Quero colocar tudo aqui Aqui, pronto Tua aqui a cama Agora deixa eu colocar a porta Ah, já botei a porta Pronto Deixa eu colocar aqui Aqui, pronto Quando chegar o apocalipse de Sonic X me fala, tá gente? Tá Ah, tá 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 Eles já chegaram Já chegaram Eita, queimam Sonic X É, sou eu mesmo Vou acabar com você Eu quero Você já me derrotou todas as vezes Você acha que eu não vou te derrotar, Sonic? Você não vai me derrotar Vai, vai Sonic Tá tudo Sonic X Eu sei que esse daqui é você Você Ai Ai, desculpa Beleza Olha o Sonic X e Z Eita O Sonic X Eu tenho o Sonic X Ou o Sonic X e Z, né? Ai meu Deus 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 Caraca Esse Sonic X ou o X e Z Tá 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 Muito difícil Pronto Tô Sonic.exe Será morto Tô Eu sou Eu vou chamar ele de Sonic X Ponto X X Do que Sonic X Tome Tome Se vocês preferem chamar ele de Sonic X Ou Sonic X Ou X Ou Xe Ou Outras coisas Coloquem aqui nos comentários Beleza Se vocês chamarem ele de alguma coisa de ponto X Ou Xe Ou alguma coisa do tipo Tá Ah, pronto Acabamos 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 com todos os Sonic X É, felizmente a gente acabou É, vou ficar na minha base protegida Tá bom Então galera Espero que vocês tenham gostado E eu vou embora daqui, tá? Ai, tá bom It, tá bom Tchau daqui Infelizmente Ele foi embora Ele foi embora Agora vou lá na minha casa lá Ficar tranquilo lá Seguro E vou esperar Esperar E eu vou tentar descer lá na minha casa Eu vou tentar subir Para lá e proteger a minha casa É Isso que eu vou fazer Ai meu Deus do céu Céu Ai Mas não tem como Descer lá perto da minha escada Mas então Espero que vocês tenham gostado Inscreva o canal E ativa o sininho das notificações Para receber mais vídeos Vocês viram que Que tinha o apocalipse Sonic X Sim É, mas Mas agora Pronto Precisa fazer alguma coisa Olha a minha casa ali A gente Tô falando até da minha casa ali Ó Uau Meu Deus Que é a minha ferna Ai não meu Deus Eu tenho que segurar Tá, mas tudo bem Galera Sei que vocês tenham gostado Um abraço